É isso aí, antes de mais nada, eu queria lembrar que amanhã, quem está lá no Luciana By Night, coloca aí, ó, Roberto Justus, babado, babado e confusão, jogou até ping-pong comigo, viu, então amanhã no Luciana By Night, espero todos vocês, eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Fernanda, Fernanda, super obrigada, volte sempre, eu que agradeço, Celso, muito obrigada, eu que agradeço, Olha, o prazer secreto, ó, eu vou mostrar esse meu marido, ó, ah, não, eu não vou, agora eu estou aqui, eu vou ficar pra próxima, Simone, quero dizer pra você, tá, Celso? Ah, eu vou, tá, Lu, Simone, muito obrigada, Tiago, muito obrigada, parabéns lá pelo Morning Show, todos os dias aqui na RedeTV, das 8h30 às 9h30, ou então, das 18h45 às 19h45, e depois tem o TV Fama, né, Luciana? Queria agradecer também a Rebeca, e eu queria lembrar o seguinte, eu queria lembrar que a gente nunca deve julgar o outro, não importa o que o outro aparenta ser, a gente nunca sabe de verdade o que está rolando dentro do coração, dê uma chance, por que não? Poderia ter sido você. Um beijo bem gostoso a todos, boa noite e até amanhã com o Roberto Justus, obrigada, tchau! E aí